Oi, boa tarde, nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha ficam mais caros a partir de amanhã. O motivo é o aumento do ICMS e o imposto estadual. A gasolina deve subir R$ 0,15 por litro, mas o repasse depende dos postos. Considerando os preços médios cobrados nas bombas do país na última semana, o litro passa de R$ 5,56 para R$ 5,71. O gás de cozinha terá um reajuste de R$ 0,16 por quilo. O botijão de 13 quilos, por exemplo, fica R$ 2,00 mais caro. O imposto sobre o diesel, o principal combustível dos caminhões, também deve subir. Um acréscimo de R$ 0,12 por litro. Isso pode impactar no custo do frete e afetar o preço dos produtos de forma geral, inclusive dos alimentos. O Copom volta a se reunir nesta quarta-feira para definir a taxa básica de juros. A expectativa é de uma nova redução, que pode colocar a Selic no menor nível em dois anos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e a taxa básica de juros da economia deve baixar de 11,75% para 11,25% ao ano. O corte de meio ponto percentual é a aposta da maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmada, essa será a quinta redução seguida na taxa Selic, que cairá ao menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. Considerando o comportamento da inflação, a projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros continue recuando ao longo de 2024 e que termine este ano em 9% ao ano. Normalmente, para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços no sistema de metas de inflação, o Banco Central faz projeções para o futuro. Com isso, a instituição já está mirando na meta do ano que vem e também para o primeiro semestre de 2025. Isso acontece porque as mudanças na taxa Selic demoram de seis a 18 meses para ter impacto pleno na economia. A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Na semana passada, os economistas do mercado financeiro estimaram que a inflação de 2024 somará 3,81% e a de 2025, 3,50%. A taxa média de desemprego caiu ao menor patamar nos últimos nove anos. A população ocupada é recorde da série histórica iniciada em 2012. A taxa média de desemprego no Brasil em 2023 foi de 7,8%. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD continua a do IBGE, esse é o menor patamar desde 2014, quando a taxa foi de 7%. O resultado também representa uma desaceleração em relação ao número de registrados em 2022, quando a taxa média de desemprego foi de 9,3%. No último trimestre do ano passado, encerrado em dezembro, a taxa de desocupação chegou a 7,4%. Um recuo de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre julho e setembro. O resultado anual é o menor dos últimos nove anos, confirmando a tendência de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da covid-19. Com os resultados deste trimestre, o número absoluto de desocupados teve queda de 2,8% contra o trimestre anterior, atingindo 8,1 milhões de pessoas. O país chegou ao menor contingente de desocupados em números absolutos desde o trimestre móvel encerrado em março de 2015. No trimestre, também houve crescimento de 1,1% na população ocupada, que chegou ao recorde de 101 milhões de pessoas, maior número da série histórica iniciada em 2012. No ano, o número foi de 1,6%, com mais 1,6 milhão de pessoas ocupadas. E nos destaques internacionais, olha só uma tragédia no México. Uma colisão entre dois ônibus e um trailer deixou ao menos 19 mortos e dezenas de feridos no estado de Sinaloa. O acidente ocorreu no município de Elota, estado de Sinaloa, no noroeste do país. Os dois veículos bateram de frente e pegaram fogo. No ônibus, que partiu da cidade de Guadalajara, com destino a Los Motis, viajavam 47 pessoas. A promotora-geral do estado explicou que as autoridades vão levar um certo tempo na identificação, já que os corpos ficaram carbonizados. As causas estão sendo investigadas. Elota é um destino turístico, principalmente para americanos e canadenses, que se dedicam à atividade de pesca na represa El Salto. A ONU informou hoje que a guerra no Sudão levou ao deslocamento de quase 8 milhões de pessoas. Pelo menos 13 mil morreram, mas acredita-se que o número real seja muito maior. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe O Grande, lamentou e pediu ajuda urgente para responder às necessidades no país. Em 21 de dezembro, um porta-voz da ONU afirmou que o conflito havia causado a maior crise de deslocamento do mundo. Desde 15 de abril de 2023, o exército do general Abdel Fattah al-Buram e as forças de apoio rápido do general Mohamed Handan Daglo, ex-número 2 do regime militar, se enfrentam em uma guerra. Já são mais de 13 mil mortos nesses confrontos, de acordo com um balanço muito subestimado da ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. Desde abril de 2023, a Etiópia, um dos seis países vizinhos do Sudão, acolheu mais de 100 mil pessoas que fugiram dos combates, segundo a ONU. Eles se somam aos cerca de 50 mil refugiados sudaneses já presentes no país. Filipe O Grande relatou que, na semana passada, o número de novas chegadas ao chá de ultrapassou os 500 mil desde abril e, no Sudão do Sul, em média, 1.500 pessoas atravessam o país diariamente. Os agricultores europeus mantêm os bloqueios na França e levam os protestos até a Espanha. Diante da insatisfação do setor, os governos prometem apontar normas de produção na União Europeia e as importações de países de fora do bloco. Dezoito pessoas foram detidas nesta quarta-feira por obstruir o trânsito em meio aos protestos de agricultores na França, que bloqueiam várias partes do país. De acordo com o ministro do Interior, Gerard Darmanin, há mais de 100 pontos de bloqueio e cerca de 10 mil manifestantes. Alguns buscam bloquear o importante mercado atacadista de Rungi, perto de Paris. Um comboio de mais de 200 tratores convocados pelo Sindicato Coordenação Rural partiu na segunda-feira do sudoeste do país com o objetivo de bloquear o mercado agrícola, mas nesta quarta ficou paralisado a quase 200 quilômetros do local. As reivindicações dos agricultores vão desde a ajuda de emergência a uma melhor remuneração. Os trabalhadores criticam particularmente as regulamentações da União Europeia, assim como a importação de países de fora do bloco. Protestos também são realizados em outros países europeus, como Alemanha, Bélgica e Itália, Polônia e Romênia. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho